Quando chega a madrugada As prostitutas envelhecem Os vagabundos falam com a solidão Boêmios bebem no balcão Quando chega a madrugada Os marinheiros jogam cartas As enfermeiras dão plantão nos hospitais Jovens amantes dormem luz Quando chega a madrugada A gata grita o seu cio Cachorros latem assustados Para as sombras Bandidos dormem Nas prisões Quando chega a madrugada Os jornais chegam às bancas Os astronautas Olham tudo lá de longe Os carros avançam Os sinais Renato Godard Os saudades